Estamos aqui com o palestrante Alex Valadares. Alex, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Alex, é o primeiro ano que você participa da feira? É o primeiro ano que eu participo da feira como palestrante e o evento está muito bem organizado, a recepção foi muito boa, a palestra que nós demos, ela teve como objetivo trabalhar um pouco da interoperabilidade dos diversos temas do judiciário, nós sabemos que vários tribunais possuem sistemas diferentes, esses sistemas muitas vezes não conseguem conversar bem um com o outro e há esforços concretos do CNJ, do CNMP, do Conselho Federal da OAB e de outros atores do sistema de justiça de buscar mecanismos de interoperabilidade dos diversos temas de justiça para poder aprimorar o modelo de processo eletrônico adotado no Brasil. Ótimo Alex, obrigada pela participação e ótima feira para você. Muito obrigado. Obrigada.